Portal do Arrocha Essa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo Uma pilha de presente Ele segurando a chave Você com uma plaquinha escrita Novo cantinho da gente Pra quem não dividia o teto Antes do casamento Se explica agora Vez a deixar de casa nova Minha vontade é baixar Na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí Eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade era voltar No tempo mesmo Já sabendo que ia ser assim Sou parte da história De final feliz O amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo Uma pilha de presente Ele segurando a chave Ele segurando a chave Você com uma plaquinha escrita Novo cantinho da gente Pra quem não dividia o teto Antes do casamento Se explica agora Fez a chave Fez a chave Fez a chave De casa nova Minha vontade é baixar Na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí Eu nunca vi No fundo No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade Era voltar no tempo Mesmo já sabendo Que ia ser assim Sou parte da história De final feliz O amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Coração Apito Fim de jogo Aliança de prata Vai ser de ouro Sonhei tanto Por dois anos Esperando esse dia Convidei minha família A banda já tá contratada E o melhor buffet Dessa cidade Mas quando você chegou Na porta Eu senti o baque Tapete vermelho Igreja lotada Casamento certo Com a noiva errada Tapete vermelho Tapete vermelho Igreja lotada Casamento certo A noiva certa era pra ser você Iê, eê, 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 eê E, eê, eê A noiva certa Era pra ser você Portal Tua Rocha A banda já tá contratada E o melhor buffet dessa cidade Mas quando cê chegou na porta Eu senti o baque Tapete vermelho Igreja lotada Casamento certo Com uma noiva errada Tapete vermelho Igreja lotada Casamento certo Com uma noiva errada Tapete vermelho Igreja lotada Casamento certo Com uma noiva errada A noiva certeira pra ser você Yeah, yeah Yeah, yeah A noiva certeira pra ser você E aí, e aí, e aí, e aí E aí E quer saber por que eu te bloqueei Não fui pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo essas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Abraçar a galera da TH Multimarcas E a JR Alimentos Tamo juntos! E quer saber por que eu te bloqueei Não fui pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo essas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram eu parei de seguir você Portal do Arrocha Segue seu amor sem imaginar Que no meio do trajeto fosse desandar Eu era seu brinquedo, sua diversão Me descartou e me jogou no chão Eu fui pra você só um passatempo Virei seu hobby, seu jogo de momento Você traiu, me fez de besta Esse coração me pede que eu esqueça Meu coração já não te aceita mais Você traiu, me fez de besta Esse coração me pede que eu esqueça Meu coração já não te aceita mais Saber amar você não fui capaz Segue seu amor sem imaginar Que no meio do trajeto fosse desandar Eu era seu brinquedo, sua diversão Me descartou e me jogou no chão Eu fui pra você só um passatempo Virei seu hobby, seu jogo de momento Ai, 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 ai Você traiu, me fez de besta Esse coração me pede que eu esqueça Meu coração já não te aceita mais Ai, 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 ai Você traiu, me fez de besta Esse coração me pede que eu esqueça Meu coração já não te aceita mais Ai, 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 ai Você traiu, me fez de besta Esse coração me pede que eu esqueça Meu coração já não te aceita mais Saber amar você não fui capaz Se desse pra voltar A lua briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, ódio Portal do arroz Portal do arroz Portal do arroz Eu vou chegar falando na cara Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom Que foi bom enquanto duro tudo que a gente viveu O exe falou Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoei, perdeu a graça ou se eu deixei de amar O exe falou Você chegou ao seu destino E não me faltam forças pra descer do carro E entrar na casa E o que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te ver Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que eu ia voltar Não sei aonde vai parar Mas não dou conta de parar E não me faltam forças pra descer do carro E entrar na casa E o que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te ver Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outra O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que eu ia voltar Não sei onde vai parar Mas não dou conta de parar Mas até que eu vou falar O corpo começa leve Mas no fim da noite ele vai Pesando Pensamento começa livre Mas no fim da noite ele vai Te buscando Te vejo em tudo que aparece Pela frente Te vejo em flores, cores Bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar Qualquer risada Parece com a sua Te canto em qualquer Canção que ouço Pra te lembrar não faz Esforço Vejo seu rosto no lugar De São Jorge Na lua Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser até em sua Não me cabe Te amo eu Pequeno Jade Que sinto por você Se não me quer apague a luz E peça pra esquecer Te conto em qualquer Canção que ouço Pra te lembrar não faz Esforço 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 Vejo seu rosto no lugar De São Jorge De São Jorge De São Jorge Na lua Se não me quer apague a luz Se não me quer apague a luz E peça pra esquecer Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser apague a luz Se me quiser apague a luz Se me quiser apague a luz Te amo eu Pequeno Jade Que sinto por você Se não me quer apague a luz E peça pra esquecer Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E peça no que faz Quando existe amor Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Se resolver trocar o amor Por um instante Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Serender te Já é a lei Se você me impediu Pra sair da sua vida Me explica Por que tanto boa noite E tanto bom dia Eu não sei O porquê Você me quer por perto Se tá com saudade Ou é só vontade De alimentar o seu ego Só sei Que pra te esquecer Depende mais de você Do que de mim Então Só faz o que eu vou te pedir Fala mal de mim Diz que eu não tenho as manhas Que o meu beijo é ruim Que eu sou fraco na cama Não me liga mais Some de uma vez Faz um favor pra mim Me trata como um ex Fala mal de mim Diz que eu não tenho as manhas Que o meu beijo é ruim Que eu sou fraco na cama Não me liga mais Some de uma vez Faz um favor pra mim Me trata como um ex Eu não sei O porquê Você me quer por perto Se tá com saudade Ou é só vontade De alimentar o seu ego Só sei Só sei Que pra te esquecer Depende mais de você Do que de mim Então Só faz o que eu vou te pedir Fala mal de mim Diz que eu não tenho as manhas Que o meu beijo é ruim Que eu sou fraco na cama Não me liga mais Some de uma vez Faz um favor pra mim Me trata como um ex Fala mal de mim Diz que eu não tenho as manhas Que o meu beijo é ruim Que eu sou fraco na cama Não me liga mais Some de uma vez Faz um favor pra mim Me trata como um ex Fala mal de mim Diz que eu não tenho as manhas Que o meu beijo é ruim Que eu sou fraco na cama Não me liga mais Some de uma vez Faz um favor pra mim Me trata como um ex Música De novo não, tá parecendo o disco arranhar Na sua boca já ficou travado Eu vou mudar, eu vou mudar, mas nunca mudou A gente briga num supermercado, num estacionamento Pra escolha do cardápio, num filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou, a gente transa mas não faz amor A cama treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento A gente transa mas não faz amor A cama treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Nós dois perdidos no quarto em silêncio A gente briga num supermercado, num estacionamento Pra escolha do cardápio, num filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou, a gente transa mas não faz amor A cama treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou, a gente transa mas não faz amor 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 Desgastou, a gente transa mas não faz amor